Fala minha vaqueirama do meu canal, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs, o youtuber das vaquejadas Estamos aqui para fazer o primeiro vídeo do ano de 2022, trazer o primeiro vídeo para o canal Hoje é dia 3, segunda-feira, então mais um ano aí que tá começando, 2021 passou Graças a Deus, pra mim foi um ano de muito crescimento, tanto aqui no canal, quanto pessoal, quanto profissional E só tenho a agradecer a todo mundo que me acompanhou e vem me acompanhando desde o início desse canal Lá em meados de 2018, pessoal Então eu quero passar aqui para dar um recado para vocês O vídeo de hoje é um vídeo bem rápido, mas é só para falar um pouco do quanto eu sou grato Pelas coisas que eu venho conquistando, pelo que eu conquistei, as amizades, as conquistas materiais também é muito importante Mas queria passar para agradecer, pessoal, a todo mundo que me acompanha nessa trajetória Que vem acompanhando o meu crescimento, que vem acompanhando as minhas conquistas Queria agradecer a vocês, que se não fossem vocês, nada disso hoje seria possível Então eu pretendo esse ano de 2022 trazer muita coisa bacana aqui para o canal Para que vocês continuem me acompanhando É um pedido que eu faço a vocês Às vezes eu faço alguma besteira, mas eu também às vezes dou alguns acertos E é isso aí, pessoal Na luta sempre, sempre tentando fazer o correto As coisas não são fáceis, mas a gente tenta realizar elas E é isso aí, pessoal O meu pedido Galerinha, vamos continuar me acompanhando aí Se Deus quiser vai ser muito conteúdo bacana Esse 2022 promete Vai ser um ano com muitas vaquejadas Quero ir para muitas vaquejadas Gravar bastante conteúdo para vocês De entretenimento Se Deus quiser, a gente vai estar participando esse ano Em algumas vaquejadas Correndo mesmo É uma das metas do canal para esse ano Eu quero estar correndo Quero derrubar boi Com fé em Deus, esse ano eu vou botar para valer, pessoal E é o seguinte Também Quero tocar para frente o meu projeto Com música branca Minha ave de fibra Então, quero mostrar uma coisa para vocês Primeira puxada do Mosca No primeiro domingo do ano E olha cá É para isso que a gente quer O bichão Para conquistar um troféuzinho desse Parabenizar o Mosca Várias tentativas aí E esse domingo agora, o primeiro do ano Começou com o pé direito Conquistamos o nosso primeiro troféuzinho aqui Se Deus quiser, vai ser o primeiro de muitos Assim como eu quero Assim como eu quero conquistar também, pessoal Na vaquejada É um pouco mais difícil Requer mais investimento Mas estamos na luta Se Deus quiser, vai dar certo E é isso aí Vai ter muitas coisas boas esse 2022 Espero que vocês estejam colados comigo E é isso aí, pessoal Vamos uma caça de conteúdo Que não é algo muito fácil Peço desculpa para vocês Esse tempo que eu fiquei ausente Quase Quase 8, 9 dias Sem postar vídeo aqui no canal Peço desculpas a vocês Que gostam de me assistir todos os dias Mas queria chamar a atenção do seguinte Achei muito interessante Essa temporada que eu fiquei fora Reta de final de ano Natal, ano novo Questão de família e tal Espero que vocês tenham passado Natal e um ano novo Com suas famílias Que tenham sido o mais proveitoso possível E uma coisa Um detalhe que eu achei interessante Foi que durante esses dias O canal teve um crescimento Bastante grande Apesar de eu não ter movimentado O meu canal Ele cresceu quase 500 inscritos Sem eu postar nada Então foi muito interessante Essa repercussão Porque isso mostra que é fruto De um trabalho que eu venho fazendo Esses últimos dias Esses últimos meses Esses últimos anos Então o conteúdo que eu abordo O conteúdo que eu trago aqui A galera gosta de assistir E mesmo o canal Não sendo movimentado Ele continua crescendo E se Deus quiser Esse ano 2022 É o ano que eu vou bater os meus 100k Se Deus quiser 2021 não deu certo A gente chegou perto Beirando Mas esse 2022 Se Deus quiser A gente vai conseguir bater a meta dos 100k Vamos ganhar Vamos ganhar a nossa plaquinha Vamos botar a plaquinha lá no estúdio E vamos botar para gerar Pessoal Tem muito conteúdo para sair Beleza? Tem muito conteúdo para sair ainda Então durante esses dias Eu gravei algumas coisinhas para vocês Que ainda vão sair nesse 2022 Então essa semana aí Vai ter bastante conteúdo para vocês Vai ter inovação de podcast Vai ter o trabalho com a Mabelle Vai ter Vai e vem príncipe Vai ter rancho Dona Bela Dona Amaral Então está recheado de coisinhas aí Nesse início de ano E vamos começar com o pé direito Já vai deixando aquele like Se inscreva no canal Se vocês não são inscritos Que isso vai estar fortalecendo ainda mais O canal Johan Vlogs Se Deus quiser pessoal Vamos mostrar muita coisa boa para vocês Agradeço a presença de todo mundo E é isso aí Sou eternamente grato a vocês Hoje o YouTube faz parte da minha vida É minha fonte de renda E é minha rotina Então é isso aí pessoal Obrigadão Por vocês estarem aqui comigo Hoje em dia Porque só é possível isso O que eu vivo hoje Graças a vocês Beleza? Então Tamo junto pessoal Obrigadão Tchau Tchau